Tempo seco, temperaturas escaldantes e fogo, muito fogo. Já são cerca de 5 mil focos de incêndio em Goiás só este ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Pelas estradas do estado, esse cenário, infelizmente, faz parte do período de estiagem. As imagens foram feitas por quem trafega pelas rodovias goianas e pela própria Polícia Rodoviária Federal. As queimadas atingem pastos e plantações. Aqui o fogo se aproxima da pista. Pouco tempo depois, uma cortina densa de fumaça atravessa a rodovia e tira a visibilidade de quem passa. Em primeiro lugar, ele avaliar a situação e perceber se dá ou não para transpor essa cortina, essa posição de queimada de incêndio. Se ele entender que deve passar, o que ele vai fazer? Ligar o sistema de aeração interna do veículo, diminuir a marcha e seguir em frente. Por que ele tem que ligar o sistema de ventilação? Porque ele pode inalar esse ar, desmaiar e vai ficar um carro desgovernado. Se ele entender que não deve passar, preferencialmente tire o carro da pista. Isso é importante. E acione a Polícia Rodoviária Federal através do 191. Por que? A presença da polícia para controlar o trânsito e o corpo de bombeiros para controlar o incêndio. Nesse outro vídeo, o fogo que estava no mato atingiu um caminhão e acabou consumindo todo o veículo. Se durante o dia o perigo já é grande, à noite a situação fica ainda mais complicada. Você tem uma visibilidade encurtada, você não consegue ter uma visibilidade adequada para conduzir o seu veículo. Fumaça e fogo vão atrapalhar bastante. Outro detalhe importante, os animais, principalmente de grande porte, eles fogem da mata para buscar um local seguro, que é o leito da rodovia. E aí o risco de atropelamento e de acidentes de grande proporção aumenta muito mais. Um levantamento feito pela PRF, com base em dados dos últimos quatro anos, mostrou que entre os meses de junho e outubro foram registrados 60 acidentes provocados pela falta de visibilidade por causa de incêndios. Nove pessoas morreram e 62 ficaram feridas. A maior parte dos incêndios é criminosa, intencional ou não. O toco de cigarro, a lata, a garrafa que é jogada por esse cidadão, ele vai provocar toda essa condição adversa para todo mundo. É questão de crime ambiental, é questão de acidente, ou seja, são situações que podem ser evitadas se você tiver uma boa atitude.